Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E mais uma vez, trazendo aí pra vocês aquele de shows de talentos lá do canal do Fala de Tudo, aquele compilado que ele traz bem engraçado pra nós rimos juntos. Os piores candidatos de shows de talentos parte 3, como eu havia prometido pra vocês, naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações. Que demais! Então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar no idão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, tu já sabes quem é mais para, o negão, a Black Shark está aqui pra você deixar à vontade, continua senta de mim dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perdendo o tempo, bora para o que interessa direto, para o resto é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mária. Não, 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 não. Os anos passam e mais e mais pessoas vêm a esses programas de talentos para terem seus sonhos estraçalhados. O mínimo de inteligência que você deve saber que você não canta nada. Obviamente é não. Valeu, nossa. Mas não é pra menos. É cada bizarrice que aparece que você se pergunta de que buraco saiu essa gente. Você tem, tipo, nome artístico, essas coisas, ou é Carla? Você não disse que meu nome era Carlos e meu nome é Natasha. Alguns realmente acham que sabem cantar. Alguém que só quis me ver chorar. Não é nem pra avaliar o que você fez aí. Nada. Nada. Na igreja você pode ir bem, porque na igreja tudo é oração. Como você tá fora da igreja e não tem milagre, absolutamente é não. E outras parecem que ficam ali para serem humilhadas em rede nacional. Quantos anos você tem? Atualmente tenho 21. Atualmente? Que amanhã muda? E ontem você teve 21? O que o treino dos jurados continua. Então separei mais alguns para vocês. Caraca. Esse é os piores candidatos em show de talentos parte 3. Misericórdia. O que vai vir agora, velho? Ai, não. Número 5. Nossa. Que prejuízo. Eu me chamo Nick Mendes, tenho 28 anos, sou músico, cantor e compositor. Parece aqueles artistas falidos de rua. Eu curto rock'n'roll, como dá pra ver, né? Eu pensei que ele era um cosplay de Naruto, um mal feito, sei lá. Mas assim, eu não procuro não copiar ninguém. Nem no modo de cantar, nem no jeito de se vestir. O cara é uma cópia paraguaia descarada do Exo Rose. Eu vim pro Edmonds pra ser útil no Brasil. Vamos ver então. Tá bom. Que que é isso? Engraçado, ele entrando assim, me lembrou o Ferdinando, mano. O que que é isso? Gabriel, o que você faz da vida? Há uns 3 anos eu tô tentando sobreviver só da música. Putz. Não morreu ainda? Não, não morreu da família, né? O que facilita um pouco a gente pra ir em busca, né? Ouvido de banho é aguentar os pernos, manda a bala e manda lá. Vixe. O cara cantando uma língua do submundo. Vem cá, você tem quantos anos? 28 anos. E a sua mãe? 56. Você só vive da música? Atualmente sim. Rapaz, reza pra ela ter uma vida longa, hein? Pra mim não chegou aqui. É não. Sinceramente eu teria vergonha de dizer que eu vivo só da música, mas... Um fim, né? É o que eu mais sinto que cabulado e o cara sai falando, hoje não deu. Hoje. Porque amanhã vai dar. Amanhã, depois. Caraca. Número 4. Isso é o que aconteceu no programa do Ídolos Britão. Caraca, mano. O X-Factor. Nesse dia veio-se apresentar essa mulher chamada Ebola. Meu nome é Rabiola. Isso, Rabiola. Quase acertei. Ela parece ser uma pessoa muito simpática. Mas deve ter um baita bafo de cemitério, já que ela tem uma voz de carniça. Nossa. Caraca, é pesado, né? Eu vou dizer não, Viola. Muito obrigada. Obrigada. Fica para uma próxima. Boa, escala. Número 3. Boa. Arnaldo, eu tenho certeza que você vai ficar super excitado com a minha apresentação. Não Será que vai excitar mesmo? Mas o que realmente aconteceu de inédito não foi porque ele cantou igual uma ena morrendo como sempre acontece E sim que depois de ser escurraçado pelos jurados Sim, mas tem uma voz de desenho animado A sua grande mãe invadiu o palco para defendê-lo Vejam só o barraco A regra é clara, buzinou, parou Por que Arnaldo? Não precisa nem falar né, pelo amor de Deus Se eu justificar a buzina aqui, nem isso eu vou fazer As palavras tem que ser medida para ser falada Medida A pessoa não tem que estar ofendendo os outros Agora que tua voz Tem uma coisa engraçada, tu podia também fazer desenho animado Porque lembra de vez em quando, sabe os Smurfs Nossa Então você abre a porta que eu quero falar que eu vou responder pelo programa Meu voto é não Ih, rapaz Por que direito que o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Nossa Abençoado e imprestável aí Mulher que tá viajando, cheirou cola, meu amigo Olha só, eu não posso fazer as coisas não Cheirou cola Tem que ter em casa maconheiro A gente tá discutindo Na boa senhora, desculpa A senhora falou Não é nada, velho Não é nada, velho Não é continuar nada Número 2 Esse programa do Ídolos tem muita gente estranha Mas um dos mais estranhos foi esse maluco que parece ter emergido da 14ª camada da Deep Web Ele diz ser compositor dançarino e que também tem uma banda E se inscreveu para cantar uma música de própria autoria O cara parece ser muito experiente Vamos ver Oi O que você vai fazer aqui, André? Cantar minha música de casa da colina Nem começou, já começou mal Não vai ter futebol Casa nova assombrada Casa nova assombrada Casa da colina Eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos Venha comigo Vou te levar Casa da colina Na cabeça dele, tenho certeza que essa música deve soar muito bem Ano que vem, ano que vem, ano que vem pode ser sim Espero comigo Nossa, cara Número 1 Qual é o seu nome? Nossa Quem aí lembra desse cara? Pra quem não me conhece, com muito prazer Sou MC Joutos MC Joutos MC Joutos Ah não, de novo esse cara, velho Não tô acreditando Que isso, mano Esse cara não tá me lembrando na cara Só de chegar Até que eu não cheguei Tive que ser humilde Sincero E doido Mas na verdade Essa que foi a primeira vez que ele se apresentou Época que ele ainda tinha cabelo Próximo Vamos ver como foi sua estreia Ah, tá a primeira vez Como vocês estão, meu querido? Tudo beleza Meu querido Me conhece, com muito prazer Sou MC Joutos Não importa Fala pra cacete Vamos pular logo para aquela que foi sua grande música de estreia Pra oferecer Toma na bola Estou rap do pão Se liga a noção Aumente o volume Que é miolo do pão Que coisa horrível Consegue a proeza de ser pior do que a música da flor Miolo do pão Miolo do pão Alface, repolho, limão No meio do pão Como é que é? Alface, repolho, limão No meio do pão Eu quero ouvir Nossa, que ideia Puts Isso é verdade? Eu não sei Acho que é Parece que é Não sei Não tenho certeza Eu tô acordado Em um filme de terror Essa apresentação foi tão ruim Que eu estou torcendo para ter Alzheimer logo para esquecer isso Mano, eu acho que eu vou participar também Não é possível, cara Eu acho que eu vou participar de um programa desse só de sacanagem Que eu só canto péssimo pra caralho Que eu sou muito ruim Em cantar também O canto melhor no chuveiro é ali lá Acho que eu vou participar só pra falar Alexandre na área E aí veio Pô, essa daí é até uma boa ideia, cara É um stonks, né? Participar aí Fazer vergonha Ser conhecido E depois subir no meu canal Aí eu vou ter mais jeito E depois o tubarão comer Um miserável é um gênio É isso aí, galera Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E o react do Negão Tá bom? O link desse vídeo vai estar na descrição Pra vocês deixarem o like lá pro cara também Que ele merece E é isso Obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu